Oi, gente! Eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Pra quem não sabe, além de produtora de conteúdo, booktuber, eu também sou escritora. Já tem algum tempo que eu procuro ler livros sobre escrita, pra estar sempre estudando, né, sobre a escrita, vendo sobre técnicas de escrita, análises de como outros escritores desenvolveram suas obras. E no vídeo de hoje eu reuni uma listinha com aqueles livros que eu mais gostei a respeito do tema, entre aqueles que eu já li, pra deixar de indicação tanto pra quem quer estudar a escrita, pra quem também escreve, quanto pra quem lê e simplesmente tem interesse no assunto. Eu vou começar indicando os livros que se focam mais na questão de estrutura de história, que vão analisar diversos elementos que compõem uma obra. São livros focados principalmente no desenvolvimento de romances. Mas você também pode aproveitar, né, algumas dessas indicações, desses conselhos, dessas dicas, enfim, na escrita de contos, escritas de novelas. A primeira dessas indicações é, pra mim, a mais recomendada de todas. Se você não tem como comprar vários livros sobre o tema, se você precisa escolher um só, a minha indicação é escolha esse, que é o Escrever Ficção, do Luiz Antônio Assis Brasil. Luiz Antônio Assis Brasil, ele tem uma oficina de escrita criativa aqui no Brasil, que ela é muito famosa. Muitos escritores nacionais renomados passaram pela oficina de escrita do Assis Brasil. E o livro dele é completo! É um livro muito bom, pra vocês verem aqui a quantidade, né, de anotações que eu fui fazendo. Por dentro também, ele tá cheio de marcações sublinhados, enfim. É um livro que eu pretendo voltar ainda outras vezes, né, pra relembrar muito daquilo que foi dito. Ele vai analisar aqui aspectos gerais de um romance, né, praticamente os principais aspectos. Como desenvolver o enredo, como trabalhar personagens, diálogos, estilo, enfim. Tudo aquilo que compõe um livro, compõe um romance, ele analisa aqui. E o mais interessante não é simplesmente como ele analisa, dando os conceitos técnicos, então explicando o que é cada coisa, e aí exemplificando. E pra exemplificar, ele vai, então, fazer uso de alguma obra renomada. Ele vai pegar como que um autor foi muito bem sucedido naquela técnica. Como que ele fez aquilo num romance dele. Aí ele bota um trecho do romance pra gente poder, né, ver o exemplo e tudo mais. Mas mais do que isso, ele vai desenvolvendo paralelamente, enquanto ele fala tudo isso, uma própria história, como se ele estivesse criando uma história pra gente. Então ele vai contando aí a história de um aluno que ele teve numa oficina e tudo mais. E ele vai contando essa história desse aluno, fazendo uso das técnicas que ele tá utilizando aqui. Então isso deixa o livro com uma característica um pouco mais lúdica, de fazer a gente se interessar por essa história que tá sendo contada, e vendo a aplicação prática daquilo tudo que ele tá falando. E a própria linguagem do Assis Brasil, mesmo quando ele tá falando dos termos técnicos, ela é muito acessível, ele é muito didático. A minha sensação, enquanto eu vi, é que eu tava conversando com um amigo. Então ele é um livro muito gostoso de ler também, e riquíssimo em informações, em pontos extremamente relevantes. Então, de novo, esse pra mim é um dos livros principais, foi um dos livros que eu mais gostei de ler. E também eu acho interessante, né, como eu mencionei, pra quem simplesmente se interessa por literatura, e quer ter um outro olhar pros livros. Eu acho que quando a gente entende quando os autores trabalham determinados aspectos, o nosso olhar sobre as leituras também muda. A interpretação que a gente faz, as ferramentas que a gente tem pra analisar o que a gente tá lendo se modificam também. Outro livro que eu gostei, que ele vai parecer aqui um pouco específico de uma determinada autora, mas que eu acho que ele pode ser muito útil de maneira geral, né, não simplesmente a respeito dos livros dela, é o clube de escrita da Jenny Olsen, da Rebecca Smith. A Rebecca Smith, se eu não me engano, ela é uma parente, assim, distante, né, de outra geração da Jenny Olsen. Ela tem uma conexão familiar aí com ela, e aqui ela analisa as obras, as técnicas da Jenny Olsen, pra poder dar conselhos de oficinas de escrita. Então, ela também vai analisar diversos aspectos gerais das obras. De novo, diálogos, né, as cenas diversas, desenvolvimento de história, de personagem, narrativa, tempo, enfim, aspectos diversos, e ela exemplifica tudo isso com como a Jenny Olsen fazia isso. Apesar de ele ter esse foco nas obras da Jenny Olsen, né, exemplificando pelas obras da Jenny Olsen, que acabam sendo, então, mais interessantes pra quem é fã dela e tem interesse nas obras dela, as dicas que ela dá sobre escrita de modo geral são muito úteis. E uma das coisas que eu mais gostei nesse livro, e é o motivo de eu recomendar ele também com um pouco mais de ênfase, é porque ele tem muitos exercícios de escrita. Então, ao final de cada capítulo, né, de cada trecho que é analisado, ela vai propor um bloco de exercícios, que podem ser muito úteis, principalmente se a gente tá, às vezes, num momento de bloqueio criativo, e você precisa escrever alguma coisa pra ver se simplesmente se desbloqueia, né, pra exercer essa criatividade. E a partir desses exercícios de escrita, você pode também desenvolver pontos específicos da sua própria história. Então, eu gosto muito desse livro por causa desses exercícios, embora eu também seja uma fã de Jane Austen. Um livro aqui que ele não vai ter anotações como o outro, porque eu li no e-book, então o meu e-book tem anotações, é o A Jornada do Escritor, do Christopher Vlogger. Eu acho que esse livro também, ele é um dos mais básicos, assim, pra quem tá começando a escrever, ou pra quem quer entender um pouco mais de estrutura de história, porque ele vai partir aqui de uma das estruturas mais conhecidas, que é a Jornada do Herói. Então, basicamente, a premissa que se tem é em que a gente tem uma mesma história que existe, e essa história, ela é replicada ao longo dos tempos, né, e diversificada em inúmeras outras, mas a estrutura de todas as histórias seria basicamente a mesma, que é essa Jornada do Herói. Então, aqui ele vai analisar qual é essa jornada, quais são as etapas, né, em que o herói e os protagonistas das histórias passam, e também os arquétipos jungianos, né, Jung da psicanálise. Ele define aí alguns tipos de arquétipos, de personalidades, e que são aplicados aqui também pra desenvolvimento de personagens, né, basicamente com a função de cada personagem que aparece numa história, que personalidades eles têm, que são também comuns. O Christopher Vlogger, pra analisar cada uma dessas etapas da jornada, ou dos arquétipos, ele também faz uso de diversas obras diferentes, não só literárias, mas também de filmes. Ao final aqui, ele faz uma análise de alguns filmes super famosos, que eu achei ótimas. A análise que ele faz de Titanic, eu achei sensacional, até porque eu sou fã de Titanic, então eu amei ver a análise que ele tem aqui. Ele enfatiza muito, né, ao longo do livro, do quanto isso aqui não deve ser um manual a ser seguido. Não significa que pra você escrever a sua história, você tem que basear de uma forma rígida em cima dessas etapas. Ele mais deixa essa ideia pra gente tentar pensar como que as histórias podem ou não se encaixar nessa jornada, nesses arquétipos. E talvez enquanto você estiver escrevendo sua história, às vezes você travar em determinado momento, você tentar analisar sua história sob essa ótica da jornada e dos arquétipos pra entender o que pode estar faltando, será que você pode seguir por um desses caminhos. De novo, não é uma coisa que você deve seguir à risca como um manual, do tipo, se minha história não se enquadra aqui, minha história não tá boa. O importante é que a gente conheça as nossas ferramentas, e às vezes conheça aquilo que há de mais básico, pra que a gente possa ousar e questionar e talvez pensar em modelos diferentes ou formas diferentes de se trabalhar com aquilo. E aí o último que é voltado também mais pra questão de aspectos gerais de um romance, é o como funciona a ficção do James Wood. Ele também vai analisar diversas obras literárias e passar por diversos aspectos de uma obra. Ele começa falando sobre narrativa, sobre ponto de vista, vai falar sobre como utilizar detalhes dentro de uma obra, né, com a função deles. E ele foca muito aqui em romances realistas, romances modernos, né, então ele tá pensando em obras basicamente a partir de Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Um dos conceitos que ele tem aqui, ele parte, né, do conceito que existe em aspectos do romance, do Foster, e que o Foster define personagens, planas e personagens esféricas. Eu li o aspectos do romance antes de ler esse, foram uma série de palestras que o Foster deu e que depois foram compiladas em livro. Eu não acho que ele seja um livro, assim, tão essencial quanto os outros, até porque eu acho que ele não é tão direto, vai. Às vezes o Foster dá umas devagadas naquilo que ele fala, então ele é um livro que acaba sendo um pouco mais nebuloso da gente captar os conceitos. Mas eu li aquele antes pra poder também ler esse, porque o James Wood, ele vai retomar esse conceito de personagens planas e esféricas, fazendo uma crítica ao que o Foster disse. Você não necessariamente precisa ler o aspectos do romance, mas se você tiver interesse, eu não acho que seja uma leitura dispensável, enfim, né? Eu acho que tudo pode agregar pra gente. Mas, de maneira geral, eu gostei mais desse daqui, eu achei um pouco mais didático, achei um pouco mais fácil de captar o que o James Wood está falando. E eu gostei muito das pontuações que ele fez. Pensando mais em termos de texto aqui, na estrutura de desenvolvimento de história, como você vai escrever frases mesmo, pensar realmente nas suas frases, nas palavras que você vai utilizar. A dica é o design de escrita do Antônio Suarez Abreu. Ele vai pensar aqui em como a gente pode construir frases mais diretas, sem ser tanto prolixo, e mesmo assim mantendo um estilo próprio, conseguindo utilizar figuras de linguagem. Como que a gente pode fazer pra extrair o melhor do nosso texto, sem ficar dando tantos rodeios, usando palavras desnecessárias, coisas que podem deixar o texto mais confuso, né? Aqui, o que ele sempre bate na tecla é que a principal função da linguagem é comunicar. E mesmo quando a gente está trabalhando com linguagem metafórica, uma linguagem mais simbólica, ela precisa passar uma informação, e essa informação não pode ficar aí distorcida. As palavras que a gente vai utilizar precisam ser o mais claras possíveis, ainda que elas sejam simbólicas. Ele não vai funcionar aqui só pra ficção, ele pode funcionar pra você repensar, sei lá, escrever trabalhos de faculdade, de escola. Se você trabalha redigindo textos de modo geral, enfim, gente, a gente precisa da escrita em diversos momentos diferentes da nossa vida. Então eu acho que ele é um livro muito útil nesse sentido. E as minhas duas últimas indicações aqui, eu costumo falar de que são mais autoajuda pra escrita. São dois livros que eu gostei demais, e que mais que eles trazem mais uma perspectiva pessoal dos escritores, então não é exatamente um manual de escrita, mas assim, que eu me identifiquei muito com muitas passagens, e que ele acaba tendo esse fator, muitas vezes, até motivacional. Então ajuda muito nesse sentido, né? O trabalho de escrita não é fácil, às vezes a gente questiona a nossa capacidade, vem a síndrome do impostor. E ler esses livros foi assim, foi como ter realmente um abraço, me deu esse ânimo, muitas vezes, pra continuar escrevendo. Um deles também recomendadíssimo, sobre a escrita do Stephen King. Quem me acompanha sabe que eu não me dou bem com a escrita de ficção do Stephen King, eu e os livros dele não nos damos bem, mas esse livro está entre um dos meus favoritos da vida. Eu adorei o livro, e de novo, ele vai contar a trajetória de escritor do Stephen King, os percalços que ele passou. Então é algo muito pessoal. Ele dá algumas dicas de escrita, sim, principalmente mais ao final, coisas que ele acha que são úteis, né, pra quem tá escrevendo, mas é muito a perspectiva dele. Ele tem uma trajetória que é muito inspiradora, e eu acho que ele tem conselhos aqui que são muito úteis. Então, pra quem tá precisando de uma motivaçãozinha extra, fica a dica dessa leitura. E outro livro que funcionou muito bem também nesse sentido, foi o Grande Magia, de Elizabeth Gilbert, que é a mesma autora de Comer, Rezar, Amar. Ela é uma escritora que eu adoro, eu gosto muito dos livros dela, e não foi diferente com o Grande Magia, que ele vai ser, então, também, mais ou menos nesse estilo aí, sobre a escrita do Stephen King. A perspectiva da Elizabeth Gilbert, um exemplo de coisas que ela passou como escritora, perrengues, dificuldades que ela teve com escrita, conselhos de modo geral que ela dá, e que a gente sente também como se fosse uma amiga conversando com a gente. Então, ele tem esse tom também mais pessoal. Teve um único ponto que ela fala nesse livro, que eu discordei um pouco, que é a respeito da utilidade da escrita, sobre não ser algo exatamente prático, e aí questiona um pouco também, né, o valor disso. Enfim, o intuito dela é tirar a pressão nossa enquanto a gente tá escrevendo. Eu entendo esse ponto de vista dela, mas eu discordei um pouco aí do que ela falou. Mas, assim, foi a minha única ressalva no livro, porque, de modo geral, eu adorei a leitura, eu também encontrei uma motivação, e esse abraço muito grande me ajudou muito em momentos que eu precisava. E outro livro que eu pretendo retomar muitas vezes, né, e reler pelo menos ali alguns dos trechos que eu marquei. É um livro que eu só tenho em e-book, eu ainda quero comprar, porque eu faço questão de ter ele na minha estante. E fica também como recomendação, mais uma vez, pra quem tá querendo essa motivação extra. Por fim, gente, eu só vou mostrar pra vocês dois livros que eu tenho aqui também, que eu ainda não li, que eu pretendo ler talvez esse ano. E os dois livros são do mesmo autor, que é o Robert McKee. Ele é muito famoso em Hollywood, principalmente, porque ele dá várias oficinas de como escrever roteiros, e muitas pessoas famosas de times grandes lá de Hollywood, produtores, roteiristas e tudo mais, fizeram o curso dele. Então, os livros são Story e Diálogo. O Story, ele vai analisar, né, a arte de contar histórias. Ele é focado em roteiro, em como desenvolver cenas, pensando realmente num roteiro. Não é a mesma coisa do que a gente escreveu um romance. Mas eu acho que pode ser, ainda assim, muito interessante, não só por ser mais uma opção, né, de ofício pra quem escreve, mas também porque a gente pode, ainda assim, tirar, né, algumas dicas que podem ser úteis no desenvolvimento de romances, principalmente pensando em cenas que vão ser mais visuais, que vão pedir uma agilidade maior, vão pedir, talvez, né, um impacto aí visual maior pro leitor. E, de novo, né, eu acho que tudo aquilo que a gente lê agrega pra gente, pode expandir a nossa visão e nossos conceitos e exercer a nossa criatividade. E o diálogo, como o próprio nome indica, é a arte, né, de você escrever diálogos, o que você pode fazer, tanto em roteiros, quanto em romances. Aqui, talvez, a gente encontre, né, conselhos que foquem mais, também, em romances, não só pensando em roteiros. De qualquer maneira, os dois, eu já vi recomendações muito positivas, quero ler o quanto antes, como falei. Espero que vocês tenham gostado das recomendações, já deixem os comentários de vocês aqui, quem tiver outras indicações pra fazer, podem deixar também, porque aí, também, se forem livros que eu não tiver lido, eu aproveito e pego essas sugestões pra mim, também. Gostou desse vídeo, deixa sua curtida, isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho, então, muito obrigada por isso, por contribuir com o engajamento. Pra quem é novo por aqui, seja bem-vindo, já aproveita pra se inscrever, ativar o sininho, pra não perder nenhuma notificação. Me acompanhe também nas demais redes sociais, por lá a gente tem um contato mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.